O grande prêmio Presidente da República, Grupo 2 de 2022, a Bira Internacional de Cidade, Jardim, muito ligeiro, bem surdo, em um tirão correnteiro, vários competidores vão buscando a segunda, lá por fora, o Logan corre em segunda, aqui por dentro do Rizan, Tio de 23º, o Carmanqueiro, do centro em quarto, o Pink Blue até o correnteiro, vão bem agarrar e compactar os competidores, por dar jargão, Gedinac, Shakiri, na sequência, Ovo Maltini, no Sound, o último corrente, Campilanda, com seis corpos aproximadamente, separa o primeiro do último, os competidores vão bem agarrados, bem compactados, compactados, na ponta, bem sobre a cabeça, o Logan, segundo, o Carmanqueiro, em terceiro, o Rizan, Tio de 23, por dentro, em quarto, entrada da grande curva, do grande prêmio Presidente da República, 2022, Grupo 2, vão da primeira para a segunda parte, da grande curva, bem sobre a cabeça, pescoço, o Logan, corre em segundo, o Carmanqueiro, lá por fora, em terceiro, aqui por dentro do Rizan, Tio de 23, corre em quarto, jargão, em quinto, Gedinac, em sexto, o Pink Blue até o correnteiro, Shakiri, em oitavo, no Sound, corre em nudo, vão compactar os competidores, agarrados e compactados, pelo último, o Correio, o Maltini, último, Campilanda, ao contornar, na curva, chegaram, páreo, é lindo, contornar, a curva, chegaram, entram, peda-ravenal, bem sobre a cabeça, pescoço, o Rizan, Tio de 23, passou para o segundo, o Logan, corre em terceiro, o Carmanqueiro, corre em quarto, jargão, quinto, e na ponta, bem sobre a cabeça, pescoço, pescoço, do primeiro, para o segundo, avança, Rizan, Tio de 23, tem cabeça, por dentro, bem sobre a cabeça, o ataque do Rizan, Tio de 23, que vem voando baixo, o jargão, aqui por dentro, vai forçando, vai passando para o terceiro, e na ponta, bem sobre a cabeça, pescoço, avança, Rizan, Tio de 23 se defende, portanto, bem sobre a cabeça, mas se defendendo com o Fernando Laroque, o número 1 na manta, vai levar, never understood, totalizador, cruzando o disco final, bem sobre a cabeça, Rizan, Tio de 23, jargão, Shaquille, no saldo e os demais, vitória, de bem sobre a cabeça, levando a milha internacional, grande prêmio presidente da república, 2022, passa em primeiro, bem sobre a cabeça, com o Fernando Laroque, no dorso, segunda colocação, para o Rizan, Tio de 23, correndo muito esse cavale, vitória, vitória, de bem sobre a cabeça, o Rizan, Tio de 23, segundo, e lá por dentro, nota em jargão, ficando bem afastado, vai aparecer, daqui a pouco, na terceira colocação, jargão, Shaquille, no sound, e os demais, vitória, de bem sobre a cabeça, uma geração, 5 anos, na notável sorinha, por redatoria, criação, do ar, as old friends, limitada, na propriedade, do never end, stood, treinamento, para Emerson Garcia, e o joque, Fernando Laroque, um tempo, passo de 1 minuto, 33,51, para os 1.600 metros, na grama, do epon, do estado de Jardim, no joque, clube de São Paulo, uma briga particular, a reta inteira, entre bem sobre a importância, e a Reason to Live, por fora, a Reason to Live, vem com tudo, mas, para bem a carga, do Reason to Live, e o Ben Surinho, o vencedor do presidente da República, em 2022, Fernando Laroque, no dorso, vem sacudindo, mas de Ben Surinho, até o dia que ele leva, a Miriam Internacional, Um abraço a todos, até a próxima.